Oh my God! Agora nós estamos aqui reunidos todo mundo para poder ir brincar num espaço maior que tem aqui perto e onde os meninos vão jogar tudo, críquete porque hoje com a obra aqui Wait, 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 my love! Com a obra aqui ficou com água no parquinho então não tem problema, os professores vão junto e nós vamos brincar na... Sim, muito bom, meu amor! Come, come, come Sim, tukutuk, babu Ok, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, babu! Come, come, my love! Vamos lá! Ok, come, come, come! Come, come! Go, 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 go! Let's go! See you! See you! See you! See you! See you later! Yeah, yeah! See you later! Bye-bye! See you! Chuk-a-chuk! Oh my God! Bye-bye! 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 See you! See you! See you! Bye-bye! 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 Não, 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 não.